Fala Tube Maníacos, tranquilo? Então, pra finalizar, né, creio que seja o último, né, a gente nunca pode afirmar 100%, de repente aparece um outro programa com mais novidades aí, eu venho pra vocês. Mas por enquanto, né, eu posso dizer assim, é o último programa da série PC Lento Travando, né, é o 360 Amigo, né, é um programa assim que, comparado aos outros, ele é realmente bem complexo, mas tem também as ferramentas simples, como eu sempre falo nos meus vídeos, eu gosto de programa que as pessoas possam usar, né, tudo aquilo que você tiver alguma dúvida, é preferível que você não faça, mas todos os programas que eu apresento, tem recursos que qualquer pessoa pode usar, tá, até porque o programa sendo em português, não tem grandes dificuldades, é só você ler, se você não sabe do que se trata, então é melhor não mexer. Esse programa, ele é bem complexo, né, por isso que eu deixei por último, pra poder, as pessoas que já tiveram contato com o Glary, já tiveram contato com o Wise Care, já tiveram contato com o Advanced System Care, de repente agora já estão preparadas pra encarar esse aqui, 360 Amigo, né, pela interface dele aqui, a gente pode ver que ele é bem complexo, tá vendo, ele fica fazendo um monitoramento, tá vendo ali, ó, uso da CPU, da memória, aplicação que mais ocupa, nesse momento, a sua máquina, uso do disco, tá vendo lá, ó, aqui, ó, uso do disco, processo de contagem, tempo de ligação do sistema, né, o sistema tá ligado, meu window tá ligado aqui a 7 horas, tá, então ele é realmente bem complexo, aqui, ó, ele tem a limpeza do disco, ó, estatística, ó, erros repados, tal, e aqui, ó, a parte de limpeza, a parte de otimização, né, e a parte de ferramentas, tá, ele cria backups também, restaura, tá, ele é um programa, assim, bem, é, realmente bem minucioso, bem detalhado, tá, faz bastante coisas, tem bastante ferramentas, a gestor, internet explorer, tem um disk doctor aqui, tá, na hora que eu não usei todas as funcionalidades ainda, até porque, eu, como eu já declarei num outro vídeo, eu já, eu já tenho outro programa de minha preferência, que é o AVGPC TANAP, só que esse aqui, ele, é a mesma família, nesses outros programas que eu tô mostrando, aquele é bem mais complexo, né, então, pra você que, de repente, quer, tá gostando do assunto, que é, realmente, ir além, aí, ó, drivers, ó, internet defense, recuperação de ficheiros, informação do sistema, tá vendo, ó, ele é realmente bem legal, tá, ó, na verdade, o ficheiro, pra quem não sabe, é, é, arquivo, pasta, né, é, aqui, esse programa que eu instalei, ele, ele tá em português de Portugal, tá, informações do sistema, aqui, ó, fala aqui, é o nome do meu computador, é o aula GT, é o nome do usuário, o sistema está ligado, CPU, BI, versão da BI, o teclado e tal, então, assim, ele é um programa bem complexo, né, aí você utiliza, um programa pra cada, ah, um programa pra limpar, um programa pra isso, um programa pra aquilo, de repente, vale a pena você pesar, a vantagem, de repente, de se usar um programa só, tá, eu, assim, um programa que eu até comentei aqui, que eu uso, é o AVGPC TANAP, uso, uso de vez em quando, o Glary, quando eu quero fazer uma limpezinha mais rápida, né, a, 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 leia atualmente, os outros dois lá, que eu, que eu fiz o vídeo pra vocês, que é o Wise Care, e o Advanced System Care, pra poder falar pra eles, né, porque cada um tem uma particularidade, mas aqui, ó, e o engraçado que eu tenho percebido, gente, é o seguinte, eu acabei de fazer uma limpeza, com os outros programas, É estranho, né? Como é que o estado do meu sistema é mau Se eu acabei de fazer uma limpeza com outro programa Então é claro que, de repente, cada programa Tem um padrão de exigência Um padrão de requisitos Um, de repente, fazem a mesma coisa Mas, de repente, o que é bom para um, não é bom para o outro Então, é claro que se você executar os dois, melhor ainda Não tem problema nenhum É claro, como eu sempre falei Você tem que ler antes Ter certeza do que você está fazendo Aqui, ó, limpeza com um clique A coisa que o Glary faz Aquela limpeza com um clique lá Ele também, ou seja Não quer mexer mais em nada Quer fazer só a limpeza com um clique e vem aqui Tá? Vamos lá, vamos fazer aqui uma limpeza com um clique Ele está examinando Tá? Aqui, ó 66 problemas Registro Tá? Do computador Tá? Fazendo aqui a... Fazendo as verificações Ó, fluxo da rede aqui, ó No momento não tem nenhum fluxo na minha rede Porque eu não estou fazendo nada Né? A não ser a videoaula aqui para vocês Tá? Eu gostei muito desse programa aqui, gente Gostei muito Mas é o tipo de programa que Eu aconselho Você, assim, um dia que você tirar para fazer uma limpeza mais minuciosa no seu computador Fazer uma limpeza mais detalhada Né? Não é uma coisa mais rápida, né? Até porque você tem que saber o que você está fazendo Tem que... Fazer um processo depois do outro e tal Lendo tudo direitinho Como eu falei, não aconselho vocês a fazerem nada sem ler Primeiro ter certeza daquilo que estão fazendo Ele está lendo aqui, ó Fazendo uma limpeza rápida Né? Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui, ó Limpeza do PC Registro A prioridade desse fragmentador E a restauração do sistema Otimização Tá? O arranque É o inicializar Né? Aqui ele chama de arranque É quando você liga o computador Então, assim Quando o computador está demorando Para iniciar Você vem aqui E otimiza o arranque Tá? Aqui, ó Netsafe Isso aqui é relacionado à internet Este recurso Dá-lhe uma visão instantânea Dos programas em execução No seu computador Que está ligado à internet E permite-lhe Terminar programas indesejados Ou seja, se de repente Tem alguma coisa Utilizando a sua internet Ela está lenta Você vai saber aqui Assistente de processos Tudo que está sendo processado No seu computador Assistente de serviço Ele está fazendo edificação ainda Por isso que ele dá essa pensadinha Aqui Os serviços estão sendo executados E o desinstalador Às vezes, de repente Se tem alguma dificuldade De instalar algum programa Aqui, ó O AVGPCTONAP O NVIDEO CONVERTO Também já fiz a aulinha Sobre ele Eu acho que está lá no Aula GT Que é o outro canal Advanced System Quem quer O amigo Não, tem mais aqui Tem mais Partition Master Vamos lá Asus Parará Cadê o outro Olha o Lili, ó Para quem quer saber Como rodar o Linux Direto do pendrive Tem aqui É o Linux Live USB Creator Mais conhecido Como o Lili Tá Olha o Wise Care Aqui Que eu falei hoje também Ah, tem o Win Que é o programamento Que eu já falei sobre ele Faz a previsão do tempo Ferramentas Vamos lá Fornece a maior informação Vamos lá Este recurso Fornece-lhe A maior informação Mais fácil de ler Acerca de todo o sistema Do computador Veja, nada mais é Que uma adição detalhada Do computador Então é isso, gente Vamos ver lá Vamos voltar por isso lá Vamos ver o que ele já Está tudo O sistema é bom Então Espero que vocês tenham gostado Qualquer pergunta Pode fazer aí Embaixo do vídeo Inscrevam-se aqui em cima Não sei se é aqui ou aqui Inscrevam-se Por favor Comentem Bota lá Gostei Quem gostou Bate palma Tá, gente Um grande abraço E até o próximo E aí E aí E aí Obrigado.